Bom pessoal, vocês devem ter aberto o 3D Max então, ou vão abrir logo em seguida e vão ter uma tela similar a essa aqui. A minha tela está só com uma viewport maximizada, é provável que vocês estejam com a tela assim, 4 viewports. Ok? Então eu utilizei uma tecla de atalho aqui, Alt, mantém Alt apertado, W, e ele maximiza uma viewport e Alt W ele volta nesta configuração de 4 viewports. Se eu clico em cada uma delas, essa janelinha amarela em volta dela, está me dizendo qual viewport que eu estou trabalhando naquele momento. Então, se eu estou com a janelinha amarela na minha perspectiva aqui, ela vai maximizar a janela em perspectiva. Alt W, voltei nesta configuração, aqui estou olhando de topo, estou olhando de frente, front, e a vista esquerda, lateral esquerda, left. Então nós temos esta vista aqui, toda a configuração eu vou maximizar para facilitar a vista. Aqui é a minha área de trabalho, aqui eu tenho algumas configurações de visibilidade, se isso aqui é perspectiva, se é uma vista ortográfica, paralela, topo, de baixo, de frente, fundos, esquerda e direita. Aqui é o tipo de sombreamento, o tipo de visualização, alta qualidade, padrão, se é para maximizar a performance. E aqui, aqui sim, o tipo de faces, daqui a pouco a gente brinca com isso, mas se vocês se perderem na orientação, sabe que é por aqui. Eu tenho também o nosso Cube, quem já trabalhou no CAD 3D, deve ter essa lembrança do Cube, que ele é nada mais um cubo em 3D aqui, que me permite clicar, e ele botou a vista frontal, se eu clico no cantinho aqui, na quina, ele me dá uma vista em perspectiva. Eu vou ter teclas de atalho para cada uma das vistas, não que eu precise lembrar disso agora. Eu sempre posso clicar nesse titulozinho aqui, e selecionar a vista que eu quero. Tudo bem? Vou ficar na minha vista em perspectiva aqui. Vocês devem ter também, vou clicar aqui, o Sim Explorer, essa janelinha aqui do lado, que você pode habilitar ou desabilitar clicando aqui. Aqui, todo elemento que eu criar, ele vai aparecer uma lista aqui, uma lista desses elementos. É uma interface similar, que a gente teria, por exemplo, no Corel, ou as nossas camadas lá no CAD, ou no Photoshop. Então, todo elemento, ele vai estar aqui com um nomezinho para eu poder selecionar ele. Às vezes ele vai estar agrupado, em hierarquias, às vezes separado. E eu posso ocultar, tirar cada um desses ícones aqui, para selecionar, pedir para ele mostrar uma categoria específica de elemento, por exemplo. Me mostre somente o que é geometria, o que é formatos, o que são polígonos, luzes, câmeras, sistemas de iluminação. Eu posso ocultar ou habilitar. Como não tenho nada aqui ainda, só estou falando para ir através da repetição. Esta ferramenta, esse conjunto de ferramentas aqui, à direita da tela, é o principal conjunto do 3D Max. É ali que a gente cria e modifica tudo o que a gente quer. Então, nós temos várias abas. Temos a aba de criação, modificação, hierarquia, de movimento. A minha aba de display aqui e de configurações, de utilidades. Então, a primeira aba de criação, eu vou ter sempre uma estrutura assim. A minha aba é, digamos, a minha grande categoria. E aqui eu tenho o que eu posso... Então, a aba de criação, o que eu posso criar. E aqui eu tenho um submenu, que ele me mostra opções daquilo ali ainda. Então, eu vou indo do macro para o micro. Então, por exemplo, a aba de criação, criar objeto. Esse objeto, Standard Primitives. Então, objeto mais simples. Um sólido, objeto mais simples. Eu ainda tenho shapes, que são só formas, linhas, círculo. Não é um volume, um sólido. E aqui, ele já é um primitivo. Vou clicar aqui em box. Aliás, vou clicar em plano. E vou, clico, não solto o mouse e arrasto. E ele está criando um plano. Quando eu solto, ele criou essa determinação. Eu não preciso digitar tudo logo de cara. Como a gente faria no AutoCAD, por exemplo. Aqui, eu clico, faço esse elemento. E depois, ele está aqui. Comprimento e largura para eu ajustar divisão e segmentos. Então, se eu aumentar ou diminuir ele aqui, eu configuro o tamanho dele, mesmo depois de criar. Também posso aumentar o número de segmentos. Ele vai dividir mais ou menos. No momento, eu mudei aqui de 4 para 9 segmentos e não apareceu nada aqui. Por quê? Porque o tipo de visualização da face é uma visualização que oculta linhas. Então, eu posso mudar aqui de default shading. Poderia botar, por exemplo, o hidden line. E ele apareceu a segmentação aqui. Poderia botar também... Se eu botar, por exemplo, o flat color, ele não aparece as linhas. O hidden line vai aparecer. Posso colocar o white frame override também. Ele só vai mostrar as linhas. E se eu botar flat color com edged faces. Ele também vai mostrar essa divisão. Talvez fique um pouquinho difícil de ver na minha tela. Mas, quando eu vou aumentando aqui, ela vai subdividindo a minha face. Eu não modifiquei o tamanho. Eu só estou modificando a subdivisão dessa face para eu poder trabalhar com esses pedaços depois. Então, eu vou fazer aqui, para esse exercício, eu vou fornecer para vocês um arquivo já um pouquinho configurado. Mas, nesse momento, eu vou fazer do zero aqui para a gente ir treinando outros comandos. Então, eu vou botar aqui, 600 de comprimento, tab por 600 de comprimento. No meu caso, estou trabalhando em centímetros. Ah, onde é que eu mudo isso? Onde é que eu vou mudar essas unidades? Então, vou parar um pouquinho de falar da criação de primitivos aqui. Vou mostrar onde é que a gente vê unidades. Que é em customização aqui, né? E unit setup. Nós temos dois tipos de unidade. A unidade que ele me mostra na tela e a unidade do sistema. É interessante que essas duas unidades estejam iguais. Ou seja, unidades de sistema é a unidade que ele vai usar para fazer cálculo. Por exemplo, cálculo de potência da iluminação. Se a minha unidade do sistema estiver em polegadas, por exemplo, em pés, polegadas, ou em milímetros, e a unidade da minha tela estiver em centímetros, ele pode dar alguns errinhos depois ao tentar calcular a potência da luz, a distribuição volumétrica da luz no ambiente. Para não ter erro, deixa as duas iguais. Então, a minha já está aqui. A unidade de sistema já está em centímetros. E a minha unidade métrica aqui, que é o que aparece, display unit scale, né? Então, display unit está igual também em métrico e centímetros. Ok? Sistema de iluminação, unidade de iluminação pode deixar internacional. Então, lembrando aqui, ó, customização, unidades, e eu posso ajustar as unidades do meu arquivo. Aí ele aparece aqui, o que eu estou trabalhando. Alguns de vocês, porque é um software americano, né? Vai vir, provavelmente, em polegadas aqui, ints, tá? Mas aí vocês podem mudar para centímetros ou metros, como vocês preferirem trabalhar. Selecionei o objeto, agora, ó, estou tentando modificar ele e não consigo, porque eu estou na aba ainda de criação. Mas do lado dessa aba, eu tenho a segunda aba, que é a aba de modificação, ó. Nela aparece que eu estou com este objeto, plano 001, selecionado. E aqui ele aparece as opções para eu modificar ele, depois que eu criei e saí da aba de criação. Então, se eu não tinha configurado o tamanho dele ainda, eu posso entrar na aba de modificação e mudar o tamanho dele para 600 por 600. Não preciso de muitos segmentos, porque eu não vou mexer nesse plano, eu vou deixar um número pequeno, tá? Deixar 4 por 4 mesmo. Aí é interessante o seguinte, o Max, ele não trabalha tanto com essa precisão que a gente está acostumado lá, do milímetro do AutoCAD. Não é necessário para o Max nesse sentido. Mas é sempre importante a posição relativa dos objetos, né? Se um objeto está encostando no outro, se um objeto está dentro de outro, isso é interessante a gente conseguir ter algum ponto de referência. Quando eu criei esse objeto, ele foi, ele tem um sistema de coordenadas, aqui embaixo, ó, X, Y, Z. Se eu tentar ajustar a posição dele no mundo, que é esse X, Y, Z, eu não consigo mexer nele, porque eu estou com a ferramenta de criação aqui, ó, de seleção, né? Mas eu tenho as minhas ferramentas básicas de mover, rotacionar e escalonar aqui do lado. No momento que eu clico aqui em mover, ele já me mostra ali, ó, X, Y, Z. Então, eu poderia ajustar aqui, ó, em X, mover ele para a posição 10, e ele mover o meu objeto na posição X igual a 10, tá? Sistema cartesiano normal. Se eu botar 100, ele está movendo o meu objeto somente no eixo X, né? Também posso mover pelo manipulador ali, ó, X, Y, Z, tá? E posso, daí, usar essa interface aqui embaixo para ajustar também. Por exemplo, botar 0 em X, botar 0 em Z, e ele vai ajustando esse tamanho. Uma tecla de atalho é botão direito em cima das setinhas aqui, ó. Essa setinha, se eu clicar, mantiver apertado e mexer o meu mouse para cima e para baixo, ele vai girando o número ali, né? E o botão direito em cima da setinha zera ela, tá? Então, aqui, ó, X0, Y0, Z0. O que isso significa? Que o centro do meu objeto está no centro do mundo, né? Está no zero. Aí, isso pode me ajudar. Se eu quiser depois fazer alguma coisa simétrica ali, né? Eu vou botar um 100 para um lado e o outro menos 100 para o outro. Só uma referência. Bom, vamos voltar ali para a aba de criação. E eu vou, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Standard Primitive. Só, Box. Clico, mantém apertado. Dá o tamanho. Altura. Cliquei a segunda vez. Enquanto eu não, é, da ESC, ele não vai sair da ferramenta de criação de caixa aqui. Então, se eu continuar clicando, ele continua criando caixas, ó. Tá? Isso é importante que é diferente de alguns outros softwares. Principalmente quando a gente está, por exemplo, criando luzes. Aí vai lá, cria uma luz, outra luz, outra luz, outra luz. E isso aí vai fazer o quê? Vai pesar o meu arquivo depois. Ou vai começar a dar errado. Ah, eu só não entendi por que a minha iluminação está toda errada. Porque acabou sem querer criando outras luzes, tá? Notem que aqui ele está aparecendo, ó. O plano 01, caixa 4, caixa 3, 2, 1. Toda caixa que eu criei, ele apareceu o objeto aqui. Eu posso, então, ó. Dei ESC. Ele saiu. A ferramenta Box não está mais selecionada. E eu posso, ó, clicar e selecionar. Ele está selecionando a caixa 5. Delete. Posso ir deletando as caixas, tá? E elas vão desaparecendo daqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Cone. Então, brinquem um pouquinho depois com isso para ver como que é a configuração de cada objeto, tá? Eu tenho vários tipos de objeto aqui. Depois vocês podem brincar de fazer eles, tá? Todo objeto, no momento da criação, eu posso ajustar os parâmetros dele aqui. Se depois, né, número de segmentos, altura dos segmentos, altura do objeto, raio. Depois que eu criei ele, se eu selecionei outra coisa, saí, eu sempre posso selecionar o objeto e vir para a segunda abinha aqui de modificação e modificar esse objeto. modificar o raio, por exemplo, ó. Aumentar a base do meu cone, aumentar a altura dele, tá? Sempre posso ajustar isso depois. Tudo bem? Vou voltar lá, então. Vou deletar os elementos que eu não quero e vou fazer uma caixa no centro do meu plano ali. Essa caixa, ela é para simular um prédio. Então, a gente vai fazer ela, de ESC, né, para parar de criar a caixa, selecionar ela ali, aba de modificação, e eu vou ajustar o tamanho dela ali, ó. 70, 70, 70, 70, Como se fosse um prédio de 70 por 70, com altura de 300 metros, tá? Estou desenhando em escala um para sempre. Ah, eu queria que ele ficasse bem centralizado no meu plano. Posso selecionar a ferramenta ali, ó. Selecionar e mover. E ajustar a posição para o zero, ó. Tá? E ele está centralizado. Vou deixar, vou apertar a tecla aqui, ó, F3, para ele mostrar só as linhas. E vou aumentar o número de segmentos aqui, ó. Então, 7 na horizontal. 7 na vertical, né? 7 em comprimento e largura. E altura. Digamos que eu quero fazer um prédio. Botei 300. 3 metros por andar. Um prédio de 100 andares. Com 3 metros de pé direito. Poderia fazer. Só 3 metros vai ficar fininho. Aí, só para o exercício, vamos fazer com 6 metros. Então, 50 divisões. Tá? Vou voltar ali no meu Flat Color. E ele está ali, ó. Então, isso aqui seria um pé direito de 6 metros. E aqui eu tenho, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Tá bom? 70 por 70. Divisões. Tá. E aí, quando eu falei para vocês que a gente pode ir acumulando mudanças nesse objeto, o que eu quero dizer com isso? Agora eu quero modificar ele, tá? Então, eu quero criar um... Deixar ele afunilado, né? Criar ele como se fosse um cone. Então, eu tenho aqui, ó. Na segunda abinha de modificação. Estou com o meu objeto caixa selecionado. E ele me tem aqui o nome dele. Eu posso mudar aqui para pele de vidro. Se eu não gostei da cor, eu posso mudar a cor dele aqui também. Posso botar... Rosa. Bom contraste. É... Isso não mudou nada, tá? Isso não é material. Isso é só a cor, digamos, do objeto... Do sombreamento dele ali para eu ver ele como objeto na tela. Contraste. Não é material. E aí eu tenho uma lista de modificadores aqui, ó. Tudo isso são modificações que eu posso fazer nos meus objetos, tá? Então, que ele vai lembrar. O nome desse modificador que a gente quer aplicar para aplicar, fazer como se fosse um cone, é Tapper. T-A-P-P. Ele vai aparecer, ó. T-A, ele já... Opa. Já apareceu ali, ó. Tapper, né? Tapper. Notem que se eu clicar na lista Modifier e digitar T-A, apesar de ele aparecer aqui em cima, eu não apliquei ainda nenhum modificador. Eu tenho que achar ele na lista aqui e clicar em cima do texto, tá? Quando eu clicar, agora ele apareceu aqui, ó. Então, o que que ele tá me dizendo? Eu estou com o objeto selecionado e ele tá me dizendo, esse objeto é um box. Em cima do box eu apliquei um modificador Tapper. Ah, pessoal, mas não fez nada. Calma. E esse modificador, que agora tá selecionado, eu tenho os parâmetros dele aqui, ó. Então, qual é a quantidade desse afunilamento que a gente vai botar nele? Então, se eu botar, ó. Ah, não sei como é que funciona. Vamos testar um pouquinho. Vamos brincar, ó. Pra cima ele tá aumentando a parte de cima. Se eu levar pra baixo, ele tá diminuindo a parte de cima, ó. Fez uma pirâmide. Tá? Aumenta, diminui. Vou botar aqui, ó. Menos 0,45. E ele diminuiu um pouquinho, né? Uns 45% da parte de cima, porque eu botei um valor negativo. E a curva, ele deforma, então, longitudinalmente, né? Tá? Então, dependendo do valor que eu coloco ali. Vou botar 0,9. Menos 0,9, né? E aí ele deu essa curva, tá? Então, ele reduziu o topo em 45%, ali, 0,45. E, como é negativo, é pra dentro, né? O topo tá menor do que a base. E essa curva é pra dentro e não pra fora. Então, cliquei fora, ele parou de modificar aquele objeto. O que eu falei, que ele lembra, é que eu posso sempre voltar aqui, ó. E desligar esse olhinho. E ele me mostra a etapa anterior, ó. Box sem o modificador. Com o modificador. Ok? Aí, no topo disso, a gente vai botar mais um modificador. A gente vai girar, vai torcer esse objeto. Aí, eu vou procurar um modificador que chama Twist. E aí, eu tenho ali, ó, Twist. Mesma coisa, ó. Em cima da... Do tapper, o que faz aquela conificação do objeto, eu tenho o Twist. E aí, eu posso girar. Vamos brincar, vamos testar, ó. Vou girando um pouquinho, vou aumentando esse giro. Vou diminuindo esse giro. Ok? Então, se eu botar 0, ele não girou nada. Se eu botar 45, girou 45 graus. É isso? Deve ser. Tá? 90. Então, ele saiu daqui, ó. Tá indo pra lá. E aí, eu tenho mais um campo aqui que chama Bias. Bias é... Ele vai tirar, né? Ele não vai dar base até o topo. Ele vai reduzindo, ele vai subindo. Então, vamos testar aqui, ó. Se eu aumentar, note que ele tá desvirando a base. Mas ele ainda tá indo, em algum momento aqui, ó. Ele não começou lá de baixo. Ele subiu reto. Em algum momento, ele começou a fazer esse giro. E o giro final continua o mesmo. Só se isso aí tá começando mais da base ou mais do topo. Ok? Então, isso é o Bias. Vamos deixar com 90 e um Bias aqui de 45. Tá? Só pra ter um valor pra gente definir. Notem o que que acontece se eu tirar só o de baixo. Ele volta a ser a minha caixa. E ele tá aplicando o twist. Parou de aplicar aquela conicidade, né? Ok? Eu posso tirar qualquer um deles e eu posso tirar os dois. Ele não deixou de estar aplicado. Ele só tá me mostrando uma etapa anterior. Então, isso me permite, por exemplo, trabalhar com ele assim, se eu achar mais fácil. E depois que eu fizer qualquer modificação que eu queira, eu habilitar ele de novo. E aí, depois desses dois, vocês devem notar lá na imagem, né? Que ele tem essa torção pro lado aqui. Parece que derreteu no micro-ondas, né? Então, a gente pode fazer isso aí também. Isso aí é o Free Transform, né? Free Form. Pra gente fazer isso, a gente vai aplicar esse novo modificador que chama FFD. Free Form Distortion. E aí, eu vou procurar esse aqui, ó. Box. Esse 444333222 é o número de pontos. O número de pontos que ele vai me deixar modificar. Como eu tô utilizando o específico pra Box. Ó, ele aplicou no topo, tá gente? Um Box, um Tupper, um Twist, um FFD Box. E ele começa com 444, mas eu posso modificar o número aqui, ó. E botar, por exemplo, 447. Tá? E aí, ó. Tem 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Por 1, 2, 3, 4. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso que significa aquele número. Eu posso pedir pra olhar de frente. Notem que tem uma perspectiva aqui, ó. Às vezes eu vou tentar selecionar os pontos e eu selecionei os da frente, mas não selecionei o de trás. Eu posso ajustar isso tirando de perspectiva e botando em ortográfico aqui. Ou eu posso, com o botão direito em cima do cubo, também selecionar, por exemplo, perspectiva ortográfico, tá? E aí, eu vou selecionar a ferramenta mover. E dentro desse modificador, ó. Se eu tentar mover agora, ele tenta mover tudo. Não é o que eu quero. Eu quero mover um ponto só. Só um desse manipulador. Então eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. E ele me dá opções de modificação desse elemento, né? Desse modificador. Vou selecionar aqui, Control Points. E agora ele me deixa selecionar um ponto específico, ó. Eu poderia mudar só um ponto. Mas eu não quero isso. Eu vou selecionar aqui, ó. O meio do meu objeto inteiro, com uma janela. E vou mover todos esses pontos pra lá um pouquinho. Selecionar a minha ponta. E mover em X ela pro lado um pouco. Control Z. Posso fazer tudo junto. Selecionando o Control. E selecionando os modificadores juntos, ó. Uma vez que eu já saí. Que eu já modifiquei os pontos que eu queria. Eu tenho que prestar só atenção pra não permanecer com isso aqui selecionado. Porque senão eu acho que tô trabalhando no todo. E não tô. Eu tô afetando só aquele ponto. Só clicar de novo no topo, tá? Em cima. E aí ele saiu do modo de seleção dos pontos. Isso com o tempo a gente vai acostumar, tá gente? Não se apavorem nesse momento. Só pra saber que tem. E aí a gente conseguiu fazer essa deformação toda, né? Novamente. Se eu quiser, eu posso tirar qualquer uma dessas três deformações que eu fiz, né? Manter a outra. Tá? Eu posso deletar esse modificador permanentemente. Arrastar pra baixo, se eu quiser. Tá? Mas não, ó. Clicar em delete. E ele deletou. Sumiu. Ctrl Z, porque eu não quero que ele delete. Mas eu posso só ocultar eles. É isso. A diferença da modelagem com o 3D Max de outros softwares, tá? Esse é o tipo de modelagem que ele faz. Bom, uma vez que eu fiz isso aqui, eu tenho o que seria o vidro do meu edifício e eu vou passar pro próximo passo, que é fazer os montantes, né? Os perfis que seguraria esse vidro aqui. Bom, eu fiz então um pedaço, agora eu quero fazer os montantes, né? O que seria a estrutura que segura esse plano de vidro. Então eu posso selecionar, né? Eu posso fazer uma cópia disso aqui e começar a editar ele a partir dessa cópia. Então eu vou selecionar esse objeto. Aqui, ó. Vou tirar da ferramenta de mover, pra eu não acabar movendo ele sem querer. Deixar na ferramenta seleção, tá? E eu vou ali em editar, clonar. Tá? Aí ele tem, ele me dá três opções de copiar esse objeto, né? De clonar o objeto. Uma simples cópia, eu faço uma cópia e eles não tem mais nada a ver, só uma cópia, um xerox. Instância, instância é a mesma coisa. Qualquer modificação que eu fizer no primeiro vai ser acontecendo no segundo pro resto da vida, tá? E referência. Referência é assim. Ele faz uma bifurcação do objeto nesse momento. Então ele sempre vai estar referenciado ao objeto anterior. Ou seja, se eu mudar o objeto anterior, nessas coisas que eu fiz até esse momento, ele vai atualizar no outro. Se eu não, daqui pra frente, eles são independentes. É isso que eu quero. Então eu vou dar ali, ó. Referência, vou mudar o nome. Em vez de pedra, de pele de vidro 01, pele de vidro 02, vou chamar de montantes. Ok? E eu tenho o objeto ali, ó. Pele de vidro e montantes. Eu, não façam isso, né? Eu vou mover só pra vocês verem que criou dois, ó. Tá vendo? Mas eu não quero isso. Eu quero... Eu quero ele no mesmo lugar que o outro, tá? Deixa ele ali e eu vou com o botão direito em cima pedir pra isolar a seleção. Aí ele apagou tudo, ó. Ele apagou o olhinho ali do montante e do plane. Não era o que eu queria. Selecionei errado. Eu vou End Isolate. Selecionar o montante. E aí sim, isolar, tá? Isolate Selection. Com o botão direito em cima do objeto. Ele apagou o resto. No momento, eu só estou vendo aquele objeto copiado. Então, eu sei que um tá dentro do outro, um tá em cima do outro. Mas nesse momento, eu tenho certeza que eu estou modificando somente o objeto montante. Porque o outro tá oculto. Ele não vai estar selecionado. E aí, eu vou pegar esse objeto aqui, ó. E eu vou começar a editar ele. Eu vou fazer outras modificações nele. Então, eu vou aplicar um modificador que chama Edit Poly, né? Edit Polyline. Edit Polygon. Então, eu vou lá, ó. Edit. E eu tenho vários, tá? Edit Mesh. Normals Patch. Eu vou usar esse Poly. Clico nele. Notem que ele colocou essa barra aqui, ó. Essa barra é a divisão dos modificadores que são referenciados ao anterior. E depois da barra são os novos. Que eu botei só nesse objeto que não tem a ver com o objeto anterior. Tá? Aí, nesse aqui, eu vou, então, pra fazer os montantes, eu quero só o que tá na lateral dele. Eu não quero nem o topo, nem a base. Eu vou entrar nesse modificador, tá? Eu botei o modificador. Mas, se eu clicar aqui, ó. Ele tem várias opções. Que aparece aqui também, tá? Então, ó. Seleção. Eu posso selecionar pontos, né? Vértices, arestas, bordas, polígonos ou objeto. Eu quero selecionar polígono. Note que ele pulou aqui, ó. Da linha Edit Poly pra dentro em polígono, tá? Mesma coisa. Se eu selecionar Edge aqui, ó. Ele também mudou a seleção aqui, tá? Polígono. E aí, ó. Alt e botão do meio. Alt e scroll, eu giro. Ok? Alt apertado e botão do meio do mouse, eu consigo facilmente girar. Cliquei. Notem que ele não selecionou o objeto. Ele selecionou o polígono. Então, eu fiz aquela divisão lá na minha caixa pra ele dividir, né? Sete por sete. E aí, eu consigo selecionar qualquer um desses polígonos. Cliquei nesse do meio. E ele tem um tipo de seleção legal aqui, ó. Que ele me permite ir aumentando a seleção. Então, se eu for clicando no Grow, ele vai aumentando a partir daquele ponto. Até eu selecionar todo o topo. Né? Se eu selecionar no canto ali também e pedir Grow, ele vai aumentando a partir daquele canto. Tá? Aí, ele selecionou igualmente, né? Vai aumentando pra todos os lados. Então, tem que selecionar no meio e ir clicando em Grow. Selecionou o topo, deu. Agora, eu deletei o topo. Ele não tem mais topo, ó. Seleciono o objeto ali. Vou olhar a base e fazer a mesma coisa, tá? Deletar a base. Entrei no objeto. Seleciono ali e vou aumentando a seleção. Aí, uma vez que eu tenho só as laterais, agora eu vou utilizar esses polígonos pra aplicar, né? E ir modificando eles, tá? Então, eu vou selecionar todos os meus polígonos. E aqui embaixo, ó, ele tem edição de polígonos. Tá vendo? Só uma janela que englobe todos os polígonos, tá? Estou, lembre, com a seleção de polígonos selecionado. Notem, se eu tiver, por exemplo, seleção de vértice, eu não selecionei mais o polígono. Eu selecionei os pontinhos, os vértices, né? Se eu tiver Edge, ele seleciona a linha, ó. Ele não seleciona o polígono mais, ele seleciona a linha, tá? Então, aqui é o elemento que eu vou selecionar. Vou botar polígono e vou selecionar tudo. E aí, eu vou pedir pra inserir um elemento a partir do polígono, tá? Poderia clicar aqui, mas vou selecionar esse do lado, no Settings, pra ele aparecer aqui os manipuladores. Então, ó, inserir o quê? A partir do polígono e não do grupo. E aí, a quantidade. Vou botar 0,2. E aí, eu vou dar na setinha aqui, ó, ok. Note que ele mudou alguma coisa. É que 0,2 é bem pequenininho, mas eu vou dar um zoom pra vocês notarem. Então, ele pegou o polígono e puxou, né? Ele deu um offset pra dentro de 0,2. E ele inseriu essa nova linha a partir de 0,2 dessa linha, ó. Ok? Então, ele pegou todas as arestas do polígono e deu um offset pra dentro ali de 0,2. Por isso que eu tenho essa linhazinha aqui. Notem que eu ainda tô com o meu polígono selecionado. E eu não preciso mais dele, porque o que eu quero é essa linha mesmo que ficou, né? Que vai fazer o montante. Eu posso apertar DEL e ele deletou todos os polígonos de dentro e deixou só a malha, aquela trama com 0,2, tá? Aí, eu posso usar isso aqui como base e pedir pra dar uma espessura, que no momento ele é como um papel, né? Ele não tem espessura alguma, né? Deixa eu dar um zoom aqui e vocês vão notar, ó. Então, é só uma linha. Mas aí eu posso sair do Edit Poly, tá? E aplicar um outro modificador chamado Shell. Clico aqui em Shell e ele automaticamente, digamos, estrudou aquele elemento, né? Ele deu uma espessura, ó, a partir daquele elemento, tá? Qual foi essa espessura? No momento a espessura que ele deu pra fora é de 1 cm, tá? Então, se eu aumentar aqui, ó, ele vai aumentando pra fora a estrutura. Se eu quisesse fazer brise, se eu quisesse fazer uma estrutura metálica, poderia simular dessa forma. No momento a gente quer só a estrutura da janela, né? Então, bem fininho é o suficiente. 0,3 é o suficiente. Pra ele dar essa espessura aqui, tá? Então, se eu voltar aqui, né? Já terminei o meu Shell, cliquei fora. Essa é a estrutura dos montantes. Vou clicar com o botão direito, terminar o Isolate que eu tinha dado no objeto. E aí ele tem a sobreposição de dois objetos agora. Ó, agora eu vou pegar minha pele de vidro e vou mudar a cor dela pra azul aqui, só pra dar um contraste. E aí eu tenho esses dois elementos, ó. O elemento dos perfis de fora e o elemento da casca da pele de vidro. Bom, aí a gente vai fazer a estrutura, né? A parte de fora. É o mesmo processo de fazer os montantes agora. Vou ocultar o montante e o plane. E vou duplicar de novo a pele de vidro. Clonar. Também referência, tá? E aí, fazer agora, vou chamar ele de estrutura. Tá? Então, vou ocultar a pele de vidro. Tô só com a estrutura aqui, ó. E é o mesmo processo. Notem uma coisa. Se eu... Deixa eu abrir tudo aqui, uma vez mostrar isso pra vocês. Pele de vidro e montantes, tá, gente? Lembra que eu falei que é uma referência? Se eu modificar a pele de vidro agora, ó. Eu vou selecionar isso aqui. Vou modificar o topo. Eu achei que tá muito pra lá, eu vou trazer um pouquinho pra cá, ó. Se eu mudar, anotem que... Olha o montante indo junto, tá vendo? Porque um é referenciado do outro, tá, gente? Então, por exemplo, digamos que não sei porquê eu quero fazer a simulação de um terremoto. E quero fazer o meu prédio vibrando. Eu poderia, porque os elementos estão todos juntos, fazer essa movimentação que os elementos iam acompanhar na animação junto. É pra isso que o Max trabalha dessa maneira, sempre um referenciando com o outro. Ele permite você trabalhar com esses elementos referenciados, tá? Voltando lá na estrutura, agora eu quero deletar a parte que vai aparecer os vidros e deixar só uma estrutura do lado de fora. Se eu começar a trabalhar com isso aqui, é mais difícil pra mim. Mas olha o que eu posso fazer, eu posso voltar isso aqui e deixar o box, tá? Eu não estou deletando a modificação. Eu só estou pedindo pra que a modificação não apareça na tela. E aí eu consigo trabalhar com ele ortogonal. E eu vou fazer o quê? Similar ao processo dos montantes, tá? Eu vou adicionar um edit poly. Então, ó, da barrinha pra baixo ele tá referenciado. Da barrinha pra cima é só dele, tá? E eu vou selecionar lá polígono. E vou pedir pra olhar de frente, tá? De front. Vista ortográfica. Então, é uma vista paralela. Agora, se eu selecionar um elemento aqui, ó, opa, tá em mover, ctrl z, selecionar. Se eu selecionar um elemento, notem o que que acontece. Como eu tô olhando de frente e vista ortográfica, ele selecionou o primeiro e selecionou o de trás também, ó. Selecionou os dois lados, tá, gente? Se eu não quisesse que isso acontecesse, eu poderia clicar aqui no Ignore Backfacing, tá? Mas eu quero que isso aconteça. Então, deixem isso aqui desselecionado, tá? E aí eu vou deletar aonde eu quero que apareça. Eu botei pra vocês um padrãozinho aqui, ó, tá? Deixando, então, a lateral aqui pra simular a estrutura. E tudo que tá em vermelho escuro aqui, ó, é onde eu quero que o vidro apareça. Aqui, fazer um pórtico e uma entrada. Por isso que ficou assim. Não precisa contar tudo certinho. Só tentar fazer mais ou menos isso aqui assim, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma seleção aqui. E vou tirar a bordinha. Com o Alt, eu consigo desselecionar, tá? Alt apertado e clicando em cima ele sai da seleção. Delete. Vou fazer a parte de baixo aqui, ó. Seleção. Com o Alt, eu vou tirar aquele pórtico, né? E vou deletar. E o meio aqui. Com o Alt, eu tiro os quatro da ponta. Deletar. Tá mais ou menos certo. É só essa parte da porta aqui, ó. Que eu vou pedir pra ver em perspectiva e dar uma conferida atrás, ó. Deletar esse aqui. Esqueci de deletar a base. Vou deletar agora usando o Grow. Tá? O topo dessa vez eu vou deixar. Porque a base não aparece, mas o topo aparece. E aqui eu vou selecionar os dois pra fazer a porta. Ok? E aí eu vou repetir o processo na lateral agora. Em vez de Front, eu vou selecionar Left ou Right. E vou fazer uma seleção diferente, ó. Seleção um. Seleção dois. Só pra dar um movimento ali. Tá? Então, dois menores e dois maiores no meio. Fazer um pequenininho aqui. Com o Alt eu tiro. Fazer um pequenininho embaixo. Se estiver em toque, pode medir pra fazer certinho. Se não, pode fazer sem muito estresse. Uma vez que eu terminei de editar tudo, eu volto lá pro meu Edit Poly, né? Fecho ali o modificador. E eu tenho todos esses objetos aqui. Bom. Agora, eu posso arredondar essa borda. Tá, gente? Então, eu vou abrir aqui. Selecionar Edge. E vou selecionar essa linha, ó. Um, dois, três. Vou girar um pouquinho. Quatro. Selecionei essa linha vertical, tá? As quatro arestas. Posso selecionar tanto por dentro da casca, como por fora. O que que importa? Que eu selecione um, dois, três, quatro. Aí eu tenho este botãozinho na seleção aqui, ó. Que quando eu clico, ele selecionou tudo. De cima a baixo, ó. Ou seja, todas as linhas direto conectado com ela. E aí eu consigo aplicar o chamfer aqui, ó. Vou clicar do ladinho na configuração do chamfer. E botar ali um chamfer de dois centímetros. E aumentar o número de segmentos, né? Então, ó. Ele botou dois aqui, tá vendo? Dois centímetros. Se aumentar o número de segmentos ali pra, vamos dizer, oito. Ele arredonda a borda, ó. Então, ele fez oito linhas aqui. E dois centímetros, né? Ele jogou dois centímetros pra cá, dois centímetros pra cá. E dividiu em oito segmentos. Se eu quiser bem redondinho, eu poderia botar, por exemplo, dez segmentos. Vai ficar mais que isso, é desnecessário. E aí dou ok. Então, ele fez esse arredondado ali, ó, nas bordas, né? Lembrando, então, como eu fiz isso. Selecionei add. Aqui ou aqui. Ou aqui dentro do edit poly, add. Selecionei as quatro, uma linhazinha na borda aqui, ó. Que eu não vou conseguir selecionar agora, porque eu já apliquei o chamfer. Uma, em cada uma das quatro bordas. E depois cliquei no loop. Pra ele selecionar de cima a baixo. Depois eu apliquei o modificador chamfer. E ele fez, tá ali embaixo em edit edges, tá? Aí acabou. Isso, no chamfer eu botei um chamfer de dois centímetros. Com dez segmentos. Pode ser seis segmentos, tá bom. E aí, a mesma coisa. Isso aqui não tem espessura no momento. Que modificador eu uso pra dar uma espessura? Shell. Então, vou botar o Shell. E agora, como é uma estrutura, eu vou fazer mais espesso. Vamos deixar aí dois centímetros de espessura. Tá? E aí, ele ficou assim, ó. Bem espesso. Bom, tá tudo reto. Será? É só habilitar de novo, ó. E as modificações são cumulativas, né? E ele voltou a ficar com a forma que eu queria. Se eu der um Land Isolate, que não usei, se eu habilitar tudo aqui, ele voltou, né? Eu tenho todos os meus elementos já do meu edifício. A estrutura, vou mudar a cor de azul pra branco, ou verde, ou alguma coisa. Laranja. Então, eu tenho a estrutura aí em laranja. Os montantes em rosa. E a pele de vidro em azul. Bom, aí, com isso aqui, se eu quiser realmente aplicar o material, né? Que essa cor aqui, ela não é material. Ela é só um... É... Pra dar contraste, né? Pra dar um contraste do elemento. Mas aí, a aba dos materiais tá aqui em cima. Esse aqui que vai abrir a minha interface de configuração dos materiais. Tecla de atalho, M. Ele abre como a mesma coisa que eu clicar aqui, tá? Aí, isso aqui, a gente vai olhar depois com calma. Mas se vocês descerem lá embaixo, vocês têm, ó. Sample Slots. Tá? Vocês devem ter alguns materiais de exemplo, já prontos aqui. E o arquivo que eu disponibilizei pra vocês, já tem os materiais corretos. Que seria a metal, dos montantes, da estrutura e do vidro. Eu vou só puxar o vidro aqui e pegar uns três materiais diferentes só pra brincar. Então, ó. Puxei o vidro pro lado. E ele tá me perguntando, eu quero copiar ou instanciar? Aquela coisa. Cópia não vai mudar o que tá aqui, né? Ele vai criar, vai duplicar o material. Instância qualquer modificação que eu fiz aqui, ele vai guardar. Eu quero instância, tá? E aí, ele me mostra essa interface aqui, ó. Isso aqui é a construção do material, tá? Então, ele tá mostrando como o material foi feito, o que que tá relacionado à cor dele, né? Os mapas. Isso aqui a gente vai olhar com calma. Mas pra eu aplicar esse material, já peguei o material pronto. Como é que eu aplico ele no meu objeto. Tenho duas maneiras básicas de fazer isso. Uma é selecionar o que eu quero. Então, isso aqui é vidro. Eu posso selecionar o objeto pele de vidro. E aí, usar esse botão aqui, ó. Selecionar o objeto. Selecionei o objeto. Selecionei o material. E eu clico nesse aqui, ó. Assign material to selection. Ok? E ele aplicou. Uma segunda maneira, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu achar outro material aqui. Vou pegar esse material aqui que parece um concreto. E... O que mais? Esse aqui que tem um... Parece metálico. Aí, ó. O metal aqui, ó. Eu posso clicar nessa bolinha. E essa bolinha... Cliquei. Mantive o meu dedo apertado. Ó. Tá saindo uma linhazinha. Tá vendo? Aonde eu soltar o meu mouse agora, ele vai linkar aquele material. Então, eu vou trazer até o montante, ó. Quando ele aparece a palavra montante, significa que está em cima do objeto montante. Quando eu soltar, ele aplicou aquele material no montante, tá, gente? Acredite. É... E aí, eu vou pegar esse último aqui, ó. E vou jogar em cima da estrutura. Mesma coisa. Pego o material. Mantive o meu dedo apertado lá. E até ele aparecer em cima da estrutura, soltei, ele aplicou em cima da estrutura. Mudou ali pra cinza. Tá? Se eu selecionar o material aqui e pedir com o botão direito, Show Shaded Material in Viewport, ele vai mostrar o material ali, né? Ele vai tentar simular aquele material. Tá? E aí, em princípio, eu poderia até brincar de renderizar. Aí, o arquivo que eu mandei pra vocês já tem luz. Mas eu vou mostrar rapidamente. Se eu quisesse botar um sistema de iluminação diurna. Tudo isso a gente vai ver durante o semestre. Com calma. Tá, gente? Mas eu vou deixar aqui registrado. Se eu quisesse botar a luz como eu comecei o meu arquivo do zero, não tem a luz nele ainda. O de vocês já tem, tá? Não façam isso. Não precisa. Mas era só vir ali, ó. Na aba de criação, eu vou no último aqui, de sistemas, e vou clicar em Daylight. Aí ele tá me dando informação a respeito disso. Ó, você tá criando um sistema de iluminação. Eu vou criar um céu pra você. Você quer que ajuste isso? Sim. Aí quando eu clico... Opa, você tá criando um céu. Posso fazer esse céu ser um céu do Metal Ray? Pode. Tá? Depois a gente vai ver isso com calma. Ajusta o tamanho do sol lá. E aí eu posso, por exemplo, mover a direção do norte e ajustar o mês do ano ali, ó. Pra ficar mais baixo o sol. E aí ele vai fazer uma sonda. Ok? Tudo isso a gente vai ver com calma ao longo do semestre. Eu poderia botar uma câmera ainda. Vou só deixar na perspectiva aqui, ó. Vou dar um zoom. Ele vai cortar um pedaço mesmo. E vou clicar no meu botão aqui, ó. De renderizar. Tá? Vou clicar no do lado aqui, ó. Render Setup. Só pra mostrar pra vocês o renderizador que tá selecionado. Tá? Essa aqui é a configuração do meu render, então. E ele tá selecionado o art. Tudo bem? Se vocês, alguém de vocês aí, já tiver com o Metal Ray instalado, talvez ele esteja com o Metal Ray selecionado aqui. Aí a interface do render é um pouquinho diferente. Ele tem essa barra aqui embaixo. Salvem o arquivo antes de clicar render. Porque já deu, já travou aí, principalmente os computadores da universidade. Só pra não perder o que vocês fizeram até agora. Mas vou deixar ali, ó. No art. E vou renderizar. E aí ele tá, né, fazendo o reflexo daquela luz. Ali, meio borracha, meio concreto, né. A estrutura que eu selecionei ali. Aqui, o material. Mas ele simula, né. Deixa eu dar um zoom bem grande aqui. Renderizar de novo. Ele simula ali, né, o montantezinho. Faz a sombra do objeto, né. Ó a sombra batendo aqui da estrutura. A transparência do vidro. E assim vai. Óbvio que a gente não tem nenhum objeto atrás pra ele mostrar realmente a transparência. Mas dá de ter uma ideia do que a gente vai brincar aí ao longo desse semestre. Tudo bem? Tchau. Obrigado.